A distância faz aumentar o meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 ai Vou embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, ai, ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu posso ficar todo dia te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, ai São Paulo pode esperar A saudade bateu O meu peito doeu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu posso ficar todo dia te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, ai São Paulo pode esperar E o telefone de contato é 339-88-14-48-42 Rãima, é estourou! Alô, Alô, Alima! O, 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 coqueiro da pisadinha! Alô, Thiagão! Torres Net e Jordana e Minas Gerais! Uuuu! Enquanto ousa a porta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calar na boca de quem duvidou, a gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não dava certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara Alô Gilson se copira, esse é moral Enquanto os apostos a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calar na boca de quem duvidou, a gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não dava certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara Disque show 33988144842 Eita que swinga desse, negueleto, gravações é o nome dele Olha o swingão, olha o swingão E quando toca a bateria, ela balança o bumbum E quando toca a guitarrinha, ela balança o bumbum E balança o bumbum, dançando e requebrando Ela balança o bumbum Aí eu vira a cara, e meto a vara Aí eu vira a cara, e meto a vara Aí eu vira a cara, e meto a vara Aí eu vira aquela, vou meter na vara, hein Aí eu vira a cara, e meto a vara Aí eu vira a cara, e meto a vara Aí eu vira a cara, e meto a vara Aí eu vira a cara, e vou meter na vara, meu patrão Eita menino, alô legüeleto, gravações é o nome dele aí, esse é moral meu patrão E quando toca a bateria, ela balança a bumbum e quando toca a guitarrinha Ela balança a bumbum e quando toca a sanfoninha, ela balança a bumbum e quando toca o violino Ela balança a bumbum e quando toca a bateria, ela balança a bumbum e quando toca a guitarrinha Ela balança bumbum e quando toca essa foninha Ela balança bumbum e quando toca o violino Ela balança bumbum e balança bumbum E balança bumbum passando e requebrando Ela balança bumbum e balança bumbum E balança bumbum passando e requebrando Ela balança bumbum e eu viro a cara E met a vara e eu viro a cara E met a vara e eu viro a cara E met a vara e eu viro a cara e vou metendo a vara Eita menino, é Rolima, volume 2, hein? É moral, no aço te dá pinzada e bota pra descer, bota pra gerar Eita menino, tem uns e outros aí, hein? Que tá enchendo o povo de mulher e lá no cabaré tá faltando elas, uó! Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso na zona e bota os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso na zona e bota os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso na zona e bota os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda, hein? Nosso forró só precisa de talento De cantor inteligente e que saiba interpretar Tem uns doidinho que não tá cantando nada Pegando mulher pelada e botando pra rebolar Não confundindo, olha o forró com o cabaré Achando que é as mulheres que faz a banda estourar Em cada banda tem mais de cinco mulheres É por isso que tá faltando o pengar lá no cabaré Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro tocando com a minha banda É roda e malvivo, a sorte da pisada É bom demais, é bom demais Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro tocando com a minha banda Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro tocando com a minha banda, hein? Olha o lima ao vivo, a sorte da pisada e o forró doçada, hein? É bom demais, é bom demais Nosso forró só precisa de talento De cantor inteligente que saiba interpretar Tem uns doidinho que não tá cantando nada Pegando mulher pelada e botando pra rebolar Tão confundindo, olha o forró com o cabaré Achando que é as mulheres que faz a banda estourar Em cada banda tem mais de cinco mulheres Por isso que tá faltando o pinga lá no cabaré Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro tocando com a minha banda É o lima ao vivo, a sorte da pisada É bom demais, é bom demais De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derrubou boi no chão Eu sem você não dá não É ao vivo hein, rola em ao vivo Volume 2, a sorte da pisada E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do que falou É zero do que? De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, doqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do que falou É zero do que? De cajueiro não dá coco, doqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não De cajueiro não dá coco, doqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Meu telefone de contato é 33-988-47-46-73 Eita menino, o Jague Pancadão tá estourado hein Eu tô arrastando meu parede agora na carrocinha doido Quando eu ia passando os homens iam lutando baixo som malandro, baixo som malandro É que tava bloqueado, senão eu era multado Não podia mais beber no bar do som do meu carro Foi aí que eu lembrei da carroça de vovô e do Jague Pancadão que o velho aposentou Botei o som na carroça, tirei o Jague da roça Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Eu luta aí agora, eu luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Eu luta aí agora, eu luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Pancadão já tá na sombra com milho e água fresca Eu tô colado com as minas tomando uísque e cerveja Eu luta aí agora, eu luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Eu luta aí, vai! Eu luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Eu luta aí, vai! Pode luta, vai! E meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Eu luta aí agora, eu luta aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Eita meu patrão, é Rolimão volume 2 No açoite da pisada, nego macho Quando eu ia passando os homens e ia lutando Baixo som malandro, baixo som malandro É que tava bloqueado, senão eu era multado Não podia mais beber no bar do som do meu carro Foi aí que eu lembrei da carroça de vovô E do jegue pancadão que o velho aposentou Botei o som na carroça, tirei o jegue da roça Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Ô multa aí agora, ô multa aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Ô multa aí agora, ô multa aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Mancadão já tá na sombra com milho e água fresca Eu tô colado com as mina tomando uísque e cerveja Ô multa aí agora, multa aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Ô multa aí agora, pode multar, pode multar Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça, muta aí agora Pode mutar, pode mutar, eu tô zoando com as meninas, vai Meu paredão tá em cima da carroça, muta aí agora Pode mutar, pode mutar, rodar pra cima, legueleto, trabações É o nome dele, hein É Rolima, volume 2 Ouvida mais ou menos a vida de vaqueira, hein É vida de peito aberto e moeca ralada, é a vida de vaquejada Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala, a mulher pra todo lado De bote e chapéu, não tem loura, tem morrinha, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gato, o raqueiro bebendo o cavalo salado A mulherada grita da arquibancada, bebendo uísque, cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Rolima ao vivo na soite da pisada e o povão dançando Olha o poeirão subindo, eu gosto de ver o poço dançado Valeu! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira subindo, o chicote estrala, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, não tem loura, tem morrinha, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gato, o raqueiro bebendo o cavalo salado A mulherada grita da arquibancada, bebendo uísque, cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Rolima ao vivo, ao vivo mesmo, hein? Botando a galera pra dançar, menino! Boa sorte aí, nego macho! Alô, meu amigo Delcio Matos, quanto amor de raqueiro, hein? Obrigado pelo presente, meu irmão! É o vivo, hein? Vaqueiro bota pegado Nenhum vaqueiro fica só Só vaqueiro alucinado Por vaquejada e forró Vaqueiro gosta de ostentação Na vaquejada ser o campeão Na mulherada ser o pegador Oh, 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 oh Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou um vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró, hein? E mulher, eita menino, a mulherada, isso é muito meu agrado, velho Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro gosta de ostentação, na vaquejada ser o campeão Na mulherada ser o pegador Vaqueiro gosta de ostentação, na vaquejada ser o campeão Na mulherada ser o pegador Sem nada desacontecer, ele fica doido Todo pra beber Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró E quando eu entro na pista, um gato tremendo O brete, o cavalo, o quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com uma mulherada, a cachaçada na canela E pro meu caminhão eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o batisteira grita bem que o boi tá na cancela Ah, ei, meu cavalo, dá ligado Meu cavalo estilo capa louca Cocinho, abril, na faixa, é praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre É pá, é praxa, é pá, separa, é de gado Meu cavalo estilo capa louca Cocinho, abril, na faixa, é praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre É pá, é praxa, é pá, separa Alô, meus vaqueiros Bora deitar a boiada E o show de forró no palco, rola no porrolima, hein Uma sorte na pisada E quando eu entro na pista O gado tremendo brejo Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaçada na canela E pro meu caminhão eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o batisteira grita bem que o boi tá na cancela Ah, ei, meu cavalo, dá ligado Meu cavalo estilo capa louca Tocinho abriu na faixa É praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre É pá, é praxa, é pá, separa É de gado Meu cavalo estilo capa louca Tocinho abriu na faixa É praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre É pá, é praxa, é pá, separa Isso é Rolimão volume 2 O açoite da pisada Olha o sonzão, é uma sonzeira, hein? Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gado Porra, mulher e caixa Ei, Cunhaque Bora tomar uma, véi Não esqueci de você, não Tá junto comigo no teclado de novo Não fui criado, fui com o bicho do mato Não sabia o que era Parra, só cuidava lá do gado O papai falou que eu era pra vir pra cidade Fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu mudei Foi de esquema, parra, hoje é problema Não consigo mais me segurar E na balada sou a grande sensação Atejo logo o coração da gata que eu vou pegar E a inveja do playboy já é de fato Porque a mulherada gosta do bruto sistema Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gado Porra, mulher e cachaça Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gado Porra, mulher e cachaça Rola em Malví, vem No poeirão tá subindo, menino Eu gosto de ver o povo dançar Tem que dançar, tem que dançar, vai dançar Eu fui criado feito um bicho do mato Não sabia o que era parra Só cuidava lá do gado O papai falou que eu era pra vir pra cidade Fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu mudei Foi de esquema, parra, hoje é problema Não consigo mais me segurar E na balada sou a grande sensação Atejo logo o coração da gata que eu vou pegar E a inveja do playboy já é de fato Porque a mulher até gosta é do grupo sistemar Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gado Forró, mulher e cachaça Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gado Forró, mulher e cachaça Oh, menino, porra, vamos dançar Não é bom demais É o swingado, hein? Com a sorte da pisada Rolinho, rolo-me dois Eita, paredão, correta, véi E a galera curtindo Tá dançando, tá dançando, tá dançando Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta O som do meu paredão é famoso Na cidade, no posto de gasolina Na porta da faculdade Quando eu chego em meu carrão A mulherada se agita Quando eu abro o paredão As periguetes vêm pra cima Elas gostam da pancada Elas gostam da batida Eu empurro o isque nela Ela fica enlouquecida E os caracão e gás já fica procurando briga Segura, senhor, vai, vai Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Ei, a swinga! E o povo tá dançando, menino! E o Olíman cantando É só no assorte, meu patrão! É que não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta O som do meu paredão é famoso na cidade No posto de gasolina, na porta da faculdade Quando eu chego em meu carrão, a mulherada se agita Quando eu abro o paredão, as perigas de bem pra cima Elas gostam da pancada, elas gostam da batida Eu empurro o isque nela, ela fica enlouquecida E os caracão e gás já fica procurando briga O que tão vendo nesse cara? Vem, senhor! Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta, véi É o grave do meu som que é porreta Isso é Rolima, volume 2, ao vivo, hein? Boa sorte da pisada! Eita meus vaqueros de luxo! Olha Rolima no volume 2 agora, hein? Olha de novo, olha de novo É do suiga, é do suiga Olha o piseiro, olha o piseiro Vontade fica o fim do chapéu de Corixibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Railô, o céu no paredão É o brinquedo agora do sertão E o vaqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Onde ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso é que eu digo Que não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Bota de bico fino, chapéu de corrigibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e raio, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E o vaqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Onde ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso é que eu digo Que não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Ei, para o menino É eu da vaquejada e a mulherada comigo Comendo água Glitão de uísque, é bom demais Bota pra descer Bota pra descer Rolinho no volume 2, meu patrão No açoite da pisada No açoite da pisada Tchau